Bom dia turma, tudo bem com vocês? Abra uma apostila livro de atividades na página do número 34. Então, nessa aula eu vou resolver com vocês alguns exercícios, né? A partir aqui dessa página do número 34 e depois vocês vão ter algumas atividades. Acompanhe o teu ali na apostila a resolução desses exercícios. Então, o primeiro exercício que nós temos para resolver é o exercício do número 35. Então, primeiro vocês acompanham a explicação e depois vocês vão resolvendo na apostila de vocês. Nesse exercício 35 nós temos esse trapézio, né? E foi traçado nele as bicetrizes dos quatro ângulos internos, né? Formando, então, um quadrilátero FGHE, né? Então, esse quadrilátero. Então, depois que a gente vai observar essa figura, nós vamos resolver aqui algumas questões. A primeira é a questão A. Ele diz o seguinte, mostre que o quadrilátero FGEH, tá? Então, essa figura aqui tem dois ângulos retos. Então, olhando aqui para essa figura, a gente não consegue enxergar, né? Esses dois ângulos retos. Mas nós vamos mostrar isso aqui. Então, vejam bem, com base no trapézio AB e também DC, né? Com base nesse trapézio, nós vemos que essas semirretas aqui, ó, elas são o quê? Paralelas, né? E também nós vemos que os ângulos DAB, né? Então, esse ângulo aqui e também o ângulo ADC, eles são o quê? Eles são suplementares, né? A soma desses dois ângulos aí, e ela é igual a 180 graus. Também, né? Como foram traçadas as bissetrizes dos ângulos internos do trapézio, olha só, foram traçadas essas bissetrizes, nós temos a medida de DAG, olha só, nós temos a medida desse ângulo aqui, que mais a medida do ângulo ADG, a soma das duas medidas é igual a 90 graus. Então, por isso, o triângulo ADG, esse triângulo aqui, ele é retângulo, né? Então, nesse caso, G, nesse caso aqui. Então, logo em seguida, nós podemos observar também que EGF, olha só, esse ângulo aqui, G, também ele é um ângulo reto, porque ele está oposto ao vértice, né? Olha só, esse ângulo está oposto a esse ângulo aqui, que a gente descobriu que é um ângulo reto. Então, dessa forma, nós podemos concluir que o ângulo, que o vértice H, né? Aqui, ele também, ele é um ângulo reto, porque ele também está oposto a esse triângulo aqui, tá? E agora, seguindo para a questão B. A questão B diz o seguinte, com a informação adicional de que DAB, então, olha só, DAB, no caso, esse ângulo aqui, é igual a 70 graus. Então, essa é uma informação que o exercício está dando, né? E também que ABC, então, ABC, esse ângulo aqui, é igual a 50, determine as medidas dos outros ângulos do quadrilátero FGEH. FGEH, ele quer descobrir a medida dos outros ângulos dessa figura. Então, aqui, como o segmento AE, né? Ela é a bissetriz, olha só, ela é bissetriz, está dividindo aqui, ó, o meio. Então, nós temos que a medida de EBA, ela é a mesma coisa que dividindo por 2, nós vamos ter quanto? 35, né? Olha só, se eu pegar essa medida aqui, ó, DAB, e eu dividi ela por 2, eu vou ter 35, porque o exercício diz que a medida de DAB é igual a 70, né? Então, quer dizer que a medida de DAB dividido por 2, ela é igual a 35. Então, dessa forma aqui, o segmento também, BE, também é bissetriz, né? Então, nós podemos dizer aqui que CBA, olha só, CBA, essa medida dividida por 2 é igual a 25, porque no exercício fala, né? Que ali ABC é igual a 50, então, dividido por 2, eu vou ter 25. Agora, analisando o triângulo AEB, né? Então, analisando esse triângulo, eu vou ver que é possível encontrar a medida do ângulo relativo ao vértice E, né? Olha só, ao ângulo relativo aqui. Então, essa medida, ela é igual a 180, que é o valor da soma dos ângulos internos do triângulo, menos 35, que é a primeira divisão, mais a outra divisão, que é 25. Então, fazendo os cálculos, eu vou ter aqui 120 graus. E agora, para achar a medida do ângulo relativo ao vértice F, nesse caso, nós podemos levar em consideração que a soma das medidas dos ângulos internos de um quadrilátero, ela é igual a 360. Então, por isso, a medida procurada, né? Ela é 360 graus, menos 90, menos 90, menos 120. Esse valor é igual a 60 graus. O próximo exercício é o exercício número 36. Aqui, ele diz o seguinte, as medidas das diagonais de um trapézio isósceles são representadas pelas expressões. Então, nesse caso de ter um trapézio, aí, ele fala lá que as diagonais, olha só que foram traçadas, elas são representadas por essas expressões. Então, olha só, essa expressão e também essa. Então, quer dizer que, digamos, essa, essa diagonal é esse valor e essa diagonal é esse valor, né? Aí, a questão diz o seguinte, com base nessas informações, determine. Então, nós temos lá a questão A, o valor de A. Então, quer dizer que na questão A, eu vou encontrar aqui qual que é o valor, né? Dessa incógnita aqui, ó, A. Então, veja bem, para eu encontrar aqui qual que é o valor de A, basta eu pegar 5A menos 18, né? Esse valor aqui e igualar a esse outro valor. Então, igual a 3A mais 64. Então, como o meu objetivo aqui é encontrar qual que é o valor de A, eu vou pegar os números que estão acompanhando o A, né? E vou deixar eles juntos de um lado, eu vou isolar essa incógnita. Então, olha só, eu tenho aqui 5A, esse mais 3A, como ele vai passar para o lado de cada igualdade, então nós vamos trocar o sinal. Se ele é mais 3A, vai passar para cá sendo menos, menos 3A. Quem tem facilidade, a gente pode fazer direto aqui, tá? E aí, depois da igualdade, então eu tenho 64, e esse menos 18, ele vai passar para o lado de cada. Então, quando ele passa para o lado do lado da igualdade, ele também troca de sinal. Se é menos 18, vai ser mais 18. Então, aqui, 5A menos 3A é igual a 2A, né? Olha só, 5 menos 3, 2, então 2A. 2A igual a 64 mais 18, aqui é igual a 82. E agora, o que está multiplicando o A, é o inverso da multiplicação, é a divisão. Então, nesse caso aqui, eu vou ter A igual a 82 dividido por 2. E aí, quanto que é 82 divididos por 2? É 41. Então, aqui, nesse caso, eu encontrei qual que é o valor de A. Então, é a resposta primeira, né? Da questão A. E aí, na questão B, ele diz o seguinte. Qual que é a medida de cada diagonal? Então, eu vou descobrir quanto mede cada diagonal. Se eu já sei qual que é o valor de A, eu sei que A é igual a 41. Então, basta eu pegar esses valores que eu tenho aqui em cima, né? E aí, no lugar do A, eu substituí pelo valor que eu encontrei, que é 41, tá? Então, aqui, né? Eu posso pegar apenas um valor. Porque se no tratézio, ali, tem a diagonal, então quer dizer que os dois valores são iguais, né? As duas medidas, nesse caso aí, elas são iguais. Então, eu nem preciso pegar os dois valores. Mas eu posso também pegar os dois valores, aqui, que dá o mesmo resultado, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou escolher essa primeira expressão. Olha só, eu vou escolher a expressão 5A menos 18. E agora, no lugar aqui de A, eu vou colocar o valor que eu encontrei na questão A, que é 41. Porque A é igual a 41. Então, aqui vai ficar 5. Aqui, a operação que eu tenho entre o 5 e o A, é a multiplicação, né? Então, vai ficar 5 vezes 41, que é o valor que eu encontrei, tá? Menos 18. Então, aqui, fazendo, aplicando a multiplicação. Então, 5 vezes 41 é igual a 205. 205 menos 18. Então, primeiro, eu fiz a multiplicação, que quando eu tenho uma expressão, né? Eu sempre resolvo primeiro, ou a divisão, ou a multiplicação, porque vem primeiro, né? O que aparece primeiro. Então, nesse caso aqui, era a multiplicação. E aí, 205 menos 18 é igual a 180 e 100. Então, olha só, vejam bem. Aqui no exercício, ele nos diz que essa medida, ela está em centímetros. Então, quanto que mede cada diagonal? Olha só, cada diagonal ali no trapézio, ela mede 187 centímetros, né? Assim que deve ficar a resposta de vocês. E aí, como as diagonais ali no trapézio, elas são iguais, não quer dizer que as duas tenham o mesmo valor, né? As duas medem igual, tá ok? Aqui no exercício 37, precisa de muita atenção. Ele fala pra gente observar essa imagem e depois calcular qual que é a medida de A, de B e também de M. Então, vejam bem. Vamos começar aqui, né, primeiro com o valor de A. Então, olha só. Eu sei aqui que A, olha só, ele é o ângulo oposto ao ângulo D. Então, quer dizer que os dois têm a mesma medida. Então, nesse caso, eu posso dizer aqui que A é igual a quanto? Então, olha só. Aqui nesse lado, nós temos um triângulo, né? E a soma dos ângulos internos de um triângulo, ela é igual a 180. Então, eu posso dizer aqui que A, né, que seria a mesma medida que aqui D, A é igual a 180, que é a soma dos ângulos internos, menos esse ângulo aqui, que é um ângulo de 90 graus, menos esse ângulo aqui, que mede 28 graus. Então, A igual a 180 menos 90 menos 28, que é igual a 62. Então, nesse caso aqui, eu descobri qual que é o valor de D, só que como D tem a mesma medida que A, porque eles são opostos, então eu já descobri o valor de A, né? A é igual a 62. Aí, eu vou descobrir agora qual que é o valor de B. Então, olha só. Aqui nesse caso, fica difícil para eu descobrir qual que é o valor de B, né? Mas não fica impossível, porque eu já sei quanto mede o A, né? E aqui eu tenho um valor para esse ângulo, só que eu não sei quanto é o valor de M. Então, eu posso descobrir qual que é o valor de B, utilizando aqui esse triângulo. Fica mais fácil para mim, né? Então, olha só. Eu, como esse B, né, ele tem a mesma medida que esse ângulo B, porque eles são opostos, Então, eu posso dizer que B é igual a 180, né? Porque aqui nós temos um triângulo, e a soma dos ângulos internos de um triângulo, ela é igual a 180 graus. Então, eu digo que B é igual a 180 graus, menos 72, menos 58. Então, quer dizer que B é igual a 50 graus. Então, já encontrei o valor de A, já encontrei o valor de B. Agora, eu vou encontrar qual que é o valor de M. Então, vejam bem. Aqui, o valor de M, eu vou trabalhar com essa figura aqui. Eu já sei quanto é o A, eu já sei quanto é o B. Então, agora já fica fácil eu descobrir qual que é o valor de M, né? Olha só. Eu vou pegar esse valor aqui primeiro. M mais 25, mais M, mais A, mais B. Essa figura aqui, né? Ela é um quadrilátero. Olha só, tem quatro lados. E a soma dos ângulos internos de um quadrilátero, ela é igual a 360 graus. Então, eu posso dizer que M mais 25, mais M, mais A, mais B, tudo isso é igual a 360 graus. Então, aqui nesse caso, eu vou substituir o valor de A e o valor de B. Quer dizer, eu vou substituir o A e o B pelos valores que eu já encontrei, né? A igual a 62, B igual a 50. Então, ficaria assim, M mais 25, mais M, mais 62, mais 50. Tudo isso é igual a 360 graus, que é a soma dos ângulos internos. E aí, eu tenho, então, 1M mais 1M é igual a 2M. 2M igual a 360, menos 137, né? Que é a soma ali de 50, mais 62, mais 25. Aí, passando para o lado contrário, vai ficar 137. Menos 137. E aí, como 2, ele fica multiplicando ali o M, ele vai passar dividindo. Então, eu vou ter que M é igual a 111 graus, vírgula 5. Então, eu fiz com vocês ali os exercícios da página do número 35. E aqui na página do número 36, nós temos exercícios bem conhecidos, tá? Então, vocês vão resolver essas atividades aqui da página do número 36, tá? Bem de acordo com a que a gente fez nessa aula aqui. Se vocês tiverem alguma dificuldade na hora de estar resolvendo, eu peço que vocês entrem em contato comigo. E daí, eu vou estar ajudando vocês a resolver, ok? Aí, na aula de amanhã, a gente já faz a correção dessa atividade. E também já tira as dúvidas de vocês, ok? Lembrando, se vocês, se faltar espaço para vocês fazerem os cálculos aqui na postila, usem o caderno de matemática de vocês, ok? E é bem importante que vocês tenham esses cálculos aí no caderno e também na postila. Não coloquem só a resposta, porque daí quando vocês tiverem a avaliação, ou quando vocês forem resolver algum outro exercício parecido, vocês já vão acompanhando, né? Como que vocês fizeram um, para estar tendo com o exemplo para fazer o outro, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje, vai estar no ano, até mais!